Tá vendo aí como é que são as coisas Você brincou comigo, aprontou sem ter dó Pensou que ia me fazer de bobo Você brincou com o fogo e levou a pior Você vai sofrer pra aprender a dar valor a quem te ama Deixar de ser bandida você não engana O tempo todo eu sabia do seu joguinho Você pisou na bola, pensou que me enganava Mas se enganou, você não vale nada E nunca me amou E nunca mais eu vou te dar o meu carinho Tá vendo aí como é que são as coisas Você brincou comigo, aprontou sem ter dó Pensou que ia me fazer de bobo Você brincou com o fogo e levou a pior Você vai sofrer pra aprender a dar valor a quem te ama Deixar de ser bandida você não engana O tempo todo eu sabia do seu joguinho Você pisou na bola, pensou que me enganava Mas se enganou, você não vale nada E nunca me amou E nunca mais eu vou te dar o meu carinho Você vai sofrer pra aprender a dar valor a quem te ama Você vai sofrer pra aprender a dar valor a quem te ama Deixar de ser bandida você não engana O tempo todo eu sabia do seu joguinho Você pisou na bola, pensou que me enganava Mas se enganou, você não vale nada E nunca me amou E nunca mais eu vou te dar o meu carinho E o telefone do sucesso 098-98424-8136 Eduardo Rocha Eduardo Rocha Minha mulher disse que vai me deixar Eu peço a Deus que ela não demore não Eu tô doidinho pra ficar solto no mundo Pra virar um vagabundo e viver sem preocupação Ela pensava que ia mandar em mim Quebrou a cara, ninguém vai me dominar Sou fera, sou da estilo, peão rodado Jamais vou ser dominado Escute o que eu vou falar Se vai embora mulher Então se vai Eu vou beber cachaça e rapariga Se vai embora mulher Melhor assim Melhor assim Quando você for embora Sair da porta pra fora Vai ser parabéns pra mim Se vai embora mulher Então se vai Eu vou beber cachaça e rapariga Se vai embora mulher Melhor assim Quando você for embora Sair da porta pra fora Vai ser parabéns pra mim Minha mulher disse que vai me deixar Eu peço a Deus que ela não demore não Eu tô doidinho pra ficar solto no mundo Pra virar um vagabundo e viver sem preocupação Ela pensava que ia mandar em mim Quebrou a cara, ninguém vai me dominar Sou fera, sou da estilo, peão rodado Jamais vou ser dominado Escute o que eu vou falar Se vai embora mulher Se vai embora mulher Então se vai Eu vou beber cachaça e rapariga Se vai embora mulher Melhor assim Quando você for embora Sair da porta pra fora Vai ser parabéns pra mim Se vai embora mulher Então se vai Eu vou beber cachaça e rapariga Se vai embora mulher Melhor assim Quando você for embora Sair da porta pra fora Vai ser parabéns pra mim Tchê, 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 o Raquel Faz o sucesso do Eduardo Rocha Avisa a mulherada que o raqueiro tá solteiro A sua briga é sem motivo Você não foi enganada O mamãe te falou que eu gostava de vaquejada Me conheceu na farra no meio do desmantelo Avisa a mulherada que o raqueiro tá solteiro Chocando a pegada do raqueiro Eduardo Rocha botando pegaram-se embora meu raqueiro E pra me conquistar botava a cela em meu cavalo E pra vai minhas esporas no chicote dava estralo Eu tomava a cachaça no bar do raqueiro Agora me escolhendo a de marido fuleiro Eu sempre fui raqueiro Puxa, foi a tradição Você que me levou pra dentro do caminhão O custo da pegada e que ser mulher de vaqueiro O conhecendo a minha fama de rapariguirá A sua briga é sem motivo Você não foi enganada O mamãe te falou que eu gostava de vaquejada Me conheceu na farra no meio do desmantelo Avisa a mulherada que o raqueiro tá solteiro A sua briga é sem motivo Você não foi enganada O mamãe te falou que eu gostava de vaquejada Me conheceu na farra no meio do desmantelo Avisa a mulherada que o raqueiro tá solteiro Chamando a pegada do raqueiro Ai é do marco! E pra me conquistar botava a cela em meu cavalo Limpava minhas esporas no chicote dava estralo Tomava cachaça no bar do vaqueiro Agora me escolhamba de mar e do fuleiro Eu sempre fui vaqueiro por sabor e tradição Você que me levou pra dentro do caminhão Gostou da pegada e quis ser mulher de vaqueiro Conhecendo a meia fama de raparigueira Sua briga sem motivo você não foi enganada Uma mãe te falou que eu gostava de vaquejada Me conheceu na farra no beiro do desvanteiro Avisa a mulherada que o vaqueiro tá solteiro Sua briga sem motivo você não foi enganada Uma mãe te falou que eu gostava de vaquejada Me conheceu na farra no beiro do desvanteiro Avisa a mulherada que o vaqueiro tá solteiro Eita, minha vaqueira é uma apaixonada Olha a Eduardo Rocha cantando vaquejada Olha aquela mulher Veja como é que ela está Essa mulher já foi minha Ela era uma rainha Não gosto nem de lembrar Parecia infinito Nosso amor era tão lindo Mas tudo desmoronou Iludida por conversa Por causa de quem não presta Essa mulher me deixou Iludida por conversa Por causa de quem não presta Essa mulher me deixou Hoje vive desse jeito É de dar pena tudo que ela tá passando Tenho certeza que às vezes fica lembrando Da vida boa que ela tinha ao meu lado Mas a escolha foi dela Quem mandou acreditar em fofoca de vizinho Quebrou a cara e agora brincou sozinha Porque já tenho outra mulher ao meu lado Eita, coração apaixonado Fofoca é bicho que não presta, meu velho Olha aquela mulher Veja como é que ela está Essa mulher já foi minha Ela era uma rainha Não gosto nem de lembrar Parecia infinito Nosso amor era tão lindo Mas tudo desmoronou Por causa de quem não presta Iludida por conversa Essa mulher me deixou Iludida por conversa Por causa de quem não presta Essa mulher me deixou Hoje vive desse jeito É de dar pena tudo que ela tá passando Tenho certeza que às vezes fica lembrando Da vida boa que ela tinha ao meu lado Mas a escolha foi dela Quem mandou acreditar em fofoca de vizinho Quebrou a cara e agora ficou sozinha Porque já tenho outra mulher ao meu lado Mas a escolha foi dela Quem mandou acreditar em fofoca de vizinho Quebrou a cara e agora ficou sozinha Porque já tenho outra mulher ao meu lado Você me esnova porque sabe que eu te amo Me ignora quando chamo o seu nome Diz que não presto quando falo com você E te chamo de amor Não sou santo mas também não sou tão mau É que o homem tem instinto animal E que às vezes tem que chorar e sofrer Pra aprender a dar valor Se eu errei é porque não sou perfeito Eu sou humano e também tenho defeitos Demorou muito mas agora aprendi Sem você não sei viver Eu tenho tanta coisa para te dizer Mas se eu te ligo você não quer atender E quando atende finge que não me conhece E me diz quem é você Eu sou o cara que beijou a sua boca E quantas vezes eu tirei a sua roupa Me abraçava pra sentir o seu calor Tantas loucuras antes de fazer amor Eu sou o cara com o coração ferido Te vi sofrer e hoje estou arrependido Até entenda que não quer me perdoar Mas não esqueça que pra sempre vou te amar Ei coração apaixonado Eduardo Rocha bota pra sofrer Se eu errei é porque não sou perfeito Eu sou humano e também tenho defeitos Demorou muito mas agora eu aprendi Sem você não sei viver Eu tenho tanta coisa para te dizer Mas se eu te ligo você não quer atender E quando atende finge que não me conhece E me diz quem é você Eu sou o cara que beijou a sua boca E quantas vezes eu tirei a sua roupa Me abraçava pra sentir o seu calor Tantas loucuras antes de fazer amor Eu sou o cara com o coração ferido Te vi sofrer e hoje estou arrependido Até entenda que não quer me perdoar Mas não esqueça que pra sempre vou te amar Eu sou o cara que beijar Eu sou o cara que beijou a sua boca E quantas vezes eu tirei a sua roupa Me abraçava pra sentir o seu calor Tantas loucuras antes de fazer amor Eu sou o cara com o coração ferido Te vi sofrer e hoje estou arrependido Até entenda que não quer me perdoar Mas não esqueça que pra sempre vou te amar E o telefone do sucesso é 098-8893-8421 Eduardo Rocha cantando raqueja A sua inveja não diminui meu talento Suas pedras jogadas não vão me acertar Eu sou o cara com o coração ferido Eu sou como a onda que vai e que vem Eu nunca tive medo de me arriscar Se caio eu me levanto Eu vou seguir em frente Não baixo a cabeça e nem olho pra trás Eu conserto meu erro e começo de novo E nem ligo pra o povo que fala demais Vai cuidar do que é teu O tecido que é meu que eu sei cuidar bem Em frente, chuva, fina, raiva e tempestade Se quer entrar na chuva se mole também Eu não tenho culpa se você perdeu As oportunidades que a vida lhe deu Já que você perde tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer ser eu Já que você perde tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer ser eu O tecido que é meu que eu sei cuidar bem Em frente, chuva, fina, raiva e tempestade Se quer entrar na chuva se mole também Eu não tenho culpa se você perdeu As oportunidades que a vida lhe deu Já que você perde tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer ser eu Já que você perde tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer ser eu Vai cuidar do que é teu O tecido que é meu que eu sei cuidar bem Em frente, chuva, fina, raiva e tempestade Se quer entrar na chuva se mole também Eu não tenho culpa se você perdeu Eu não tenho culpa se você perdeu As oportunidades que a vida lhe deu Já que você perde tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer ser eu Já que você perde tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer ser eu Eu não tenho culpa se você perdeu Foi assim quando ela apareceu Coração tava carente e por ela se perdeu Foi assim cada vez mais envolvente Tudo certo entre a gente e ela desapareceu Seu garçom você tá vendo aquela moça Calça diz e blusa roxa com uma cintura fininha E ao seu lado cara de camisa branca Gaiatão botando banca com a mulher que era minha Pois então essa mulher é bandida Arruinou a minha vida e levou tudo que eu tinha E eu fiquei na pele e ouço No peito uma dor que não passa Hoje ela está com aquele moço Vai enganar outro babaca E eu fiquei na pele e ouço No peito uma dor que não passa Hoje ela está com aquele moço Vai enganar outro babaca Foi assim quando ela apareceu Coração tava carente e por ela se perdeu Foi assim cada vez mais envolvente Tudo certo entre a gente e ela desapareceu Seu garçom você tá vendo aquela moça Calça diz e blusa roxa com uma cintura fininha E ao seu lado cara de camisa branca Gaiatão botando banca com a mulher que era minha Pois então essa mulher é bandida Arruinou a minha vida e levou tudo que eu tinha E eu fiquei na pele e ouço No peito uma dor que não passa Hoje ela está com aquele moço Vai enganar outro babaca E eu fiquei na pele e ouço No peito uma dor que não passa Hoje ela está com aquele moço Vai enganar outro babaca E eu fiquei na pele e levou tudo que eu tinha Uma briga atrás da outra Desavenças tão banais Eu te ofendo, tu me ofende O carinho não tem mais A paixão fugiu de nós O desejo se mandou Não sentimos mais prazer Quando a gente faz amor Essa casa ficou pequena demais Mas pra nós dois Estou indo embora O resto das coisas eu pego depois Ultimamente a gente não se fala Parece que é mesmo o fim O adeus é a melhor saída Pra você e pra mim A paixão fugiu de nós O desejo se mandou O desejo se mandou Não sentimos mais prazer Quando a gente faz amor Quando a gente faz amor Essa casa ficou pequena Não sentimos mais prazer O desejo se mandou Depois O desejo se mandou A paixão fugiu de nós O desejo se mandou O desejo se mandou O desejo se mandou das coisas eu pego depois Ultimamente a gente não se fala Parece que é mesmo o fim O adeus é a melhor saída Pra você e pra mim O adeus é a melhor saída Tudo que você está passando ainda acho é pouco Quem sabe agora dessa vez você aprenda a me dar valor Não é por falta de avis que você tá sofrendo tanto Por quantas vezes eu tentei e abri seus olhos você nem ligou Você achava que esse novo cara era tudo pra você Não quis saber se entregou completamente sem pensar em nada É uma pena meu amor que o seu plano tenha dado errado A culpa é sua pois eu avisei que ele não te amava Agora é sua vez de chorar como eu chorei E passar o que eu passei de ficar na solidão O que você me fez eu jamais vou esquecer Você machucou pra valer profundamente o meu coração Tudo que você está passando ainda acho é pouco Quem sabe agora dessa vez que você aprenda a me dar valor Quem sabe agora dessa vez você aprenda a me dar valor Não é por falta de avis que você tá sofrendo tanto Por quantas vezes eu tentei e abri seus olhos você nem ligou Você achava que esse novo cara era tudo pra você Não quis saber se entregou completamente sem pensar em nada É uma pena meu amor que o seu plano tenha dado errado A culpa é sua pois eu te avisei que ele não te amava Agora é sua vez de chorar como eu chorei De passar o que eu passei de ficar na solidão O que você me fez eu jamais vou esquecer Você machucou pra valer profundamente o meu coração Agora é sua vez de chorar como eu chorei De passar o que eu passei de passar o que eu passei De ficar na solidão O que você me fez eu jamais vou esquecer Você machucou pra valer profundamente o meu coração Profundamente o meu coração Profundamente o meu coração Eu sou um filho de sorte que nasceu pra ser feliz A vida sorriu pra mim e a minha história eu mesmo fiz Comecei como um vaqueiro Hoje sou um fazendeiro e tenho tudo o que eu quis Nasci no interior Me criei lá no sertão Trabalhei forte e pesado Na enxada e no facão Cortei de foice machado Mas foi cuidando de gado O que ganhei é por dação Trabalhando na fazenda Não pagava pra morar Consegui juntar dinheiro Pra meu negócio montar Sempre fui um bom pião Por isso é que meu patrão Não fez questão de me ajudar Eita vaqueiro Nesse vai e vem da vida Sempre fui trabalhador Fui um vaqueiro afamado E muito respeitador Um dia meu coração Pela filha do padrão Despertou um grande amor Me casei com essa princesa Somos um casal perfeito Ela me ama demais E eu carrego ela no peito Nosso amor é muito forte Sou mesmo filho de sorte Pra ter sorte desse jeito Agora pra encerrar Eu peço a nosso Senhor Pra sempre me proteger Com muita luz e muito amor Por ter tido muita sorte Agradeço até a morte A Deus Pai meu Criador Tô indo pra balada E a mulher dizendo não Agora pense que tamanha confusão Meus amigos me esperando E ela virada no cão Não adianta brigar Porque não dá jeito não Mais um sucesso Eduardo Rocha Bantando pegado Simbora Lini Os amigos me chamaram No zap pra sair A mulher olhou E começou a confusão Começou a brigar Me xingar de todo nome O que sou cachaceiro Descarado E sem noção Não adianta Ela vir com tudo isso Não é preciso Ela sabe como eu sou Me conheceu No meio da putaria Farreando todo dia Bem-vindo fazendo amor Tô indo pra balada E a mulher dizendo não Agora pense que tamanha confusão Os amigos me esperando E ela virada no cão Nem adianta brigar Porque não dá jeito não Tô indo pra balada E a mulher dizendo não Agora pense que tamanha confusão Os amigos me esperando E ela virada no cão Nem adianta brigar Porque não dá jeito não Alô galera Cuidado com a risada Me mexe na jeito Fala pra mim Bora do arro Os amigos me chamaram No zap pra sair A mulher olhou e começou A confusão Começou a brigar Me xingar de todo nome E eu sou cachaceiro Descarado E sem noção Não adianta Ela vir com tudo isso Não é preciso Ela sabe como eu sou Me conheceu Me conheceu No meio da putaria Farreando todo dia Bebendo Fazendo amor Tô indo pra balada E a mulher dizendo não Agora pense que tamanha confusão Os amigos me esperando E ela virada no cão Não adianta brigar Porque não dá jeito não Tô indo pra balada E a mulher dizendo não Agora pense que tamanha confusão Os amigos me esperando E ela virada no cão Não adianta brigar Porque não dá jeito não Não adianta brigar Queria eu ser adivinho Pra nesse momento Saber o que está se passando Por sua cabeça Mas como não tenho poderes Pra ler pensamento Na dúvida o meu coração Quem sabe até te esqueça Não sei definir se você é meu bem ou meu mal Mas eu estou sempre envolvido Em sua vida Não sei se te chamo de amor Ou te chamo bandida Confesso que a minha vida Confesso que a minha vida Está do avesso Quero te esquecer Porém não esqueço Gostar de você Tornou-se o meu vício Mas vou brigar Mas vou brigar com a paixão E vou deixar você Embora sofrendo Vou te esquecer Pelo seu amor Não vale o sacrifício Não vale o sacrifício Eu sei que estou sempre envolvido Eu sei que estou sempre envolvido Em sua vida Porém não esquecer Porém não esquecer Gostar de você Tornou-se o meu vício Mas vou brigar Mas vou brigar Mas vou brigar com a paixão E vou deixar você Embora sofrendo Vou te esquecer Pelo seu amor Não vale o sacrifício Confesso que a minha vida Está do avesso Quero te esquecer Porém não esqueço Gostar de você Tornou-se o meu vício Mas vou brigar com a paixão E vou deixar você Embora sofrendo Vou te esquecer Pelo seu amor Não vale o sacrifício Não vale o sacrifício Você me diz tantas coisas Me fala de amor, me faz acreditar Fala que eu sou seu abrigo Amante e amigo, uma forma de amar Eu quero o amor verdadeiro Não sou o primeiro, preciso te amar Se você pensa assim Então volta pra mim que é pra gente sonhar Preciso desse amor Pra desfazer em mim Untou dessa ilusão E venha renascer As cores da paixão E acabar de vez com essa solidão Que machuca o meu coração Chora, coração apaixonado Você me diz tantas coisas Me fala de amor, me faz acreditar Por falar que eu sou seu abrigo Amante e amigo, uma forma de amar Eu quero o amor verdadeiro Não sou o primeiro, preciso te amar E se você pensa assim E acabar de vez com essa solidão Que machuca o meu coração Não sou o primeiro, preciso te amar Não sou o primeiro, preciso te amar Não sou o primeiro, preciso te amar Falando de amor Vem se apaixonar comigo assim Olhe dentro dos meus olhos E diz que me esquecer E diz que me esquecer Tente me convencer E tudo acabou E já não existe amor Eu saio da sua vida Pra nunca mais voltar Você vai me perder Não vou mais te procurar Diz que vai me deixar E joga fora tudo que a gente viveu A nossa história vai dizer Que se perdeu Será que existe outra pessoa Outra paixão Qual a verdade Conta pro meu coração Quero carta na mesa Agora é pra valer Quero jogo aberto É ganhar ou perder Qual é a saída Diga sim ou não Diz pro meu coração Quero carta na mesa Agora é pra valer Quero jogo aberto É ganhar ou perder Qual é a saída Diga sim ou não Diz pro meu coração Diz pro meu coração Olhe dentro dos meus olhos E diz que me esquecer Tente me convencer Que tudo acabou E já não existe amor Eu saio da sua vida Pra nunca mais voltar Você vai me perder Não vou mais te procurar Diz que vai me deixar E joga fora tudo que a gente viveu A nossa história vai dizer Que se perdeu Será que existe outra pessoa Outra paixão O qual a verdade Conta pro meu coração Quero carta na mesa Quero carta na mesa Agora é pra valer Quero jogo aberto É ganhar ou perder Qual é a saída Diga sim ou não Estou em suas mãos Quero carta na mesa Agora é pra valer Quero jogo aberto É ganhar ou perder Qual é a saída Diga sim ou não Diz pro meu coração Diz pro meu coração Diz pro meu coração Pega suas coisas Coloca na mão Eu vou te esperar Lá no sofá da sala É hora de dizer adeus Aguentei demais As suas ilusões Dizendo que me amava E tendo outras paixões Por aí Não me acostumei A ter só a metade Uma aqui comigo E a outra na saudade Mas passou Infelizmente o que começa Vai ter fim E você não foi o que eu sonhei pra mim Vá viver Vá viver a sua vida E me esquece Desaparece Desaparece Eu não quero mais Me sujeitar a isso E você não foi o que eu sonhei pra mim E você não foi o que eu sonhei pra mim E você não foi o que eu sonhei pra mim E você não foi o que eu sonhei pra mim E você não foi o que eu sonhei pra mim E você não foi o que eu sonhei pra mim E você não foi o que eu sonhei pra mim E você não foi o que eu sonhei pra mim É do lado roça Batalho pra Júlia E você não foi o que eu sonhei pra mim Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto